Vamos para Paranaíba, porque por lá teve uma apreensão de carne. Quem traz informações para a gente completas agora é o Alex. Vamos lá. Bom dia, Rúdi. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E uma operação realizada na quarta-feira apreendeu 756 quilos de carne, além de 34 litros de banha de porco, em uma casa de carnes, localizada no bairro Santo Antônio, aqui em Paranaíba. Os produtos que eram oferecidos aos clientes não tinham notas fiscais e, além disso, não possuía inspeção oficial. A inspeção oficial garante a oferta de um produto de origem animal seguro ao consumidor final, principalmente em relação à sua qualidade higiênica, sanitária e tecnológica. Os produtos são considerados clandestinos, conforme prevê o artigo 18 do parágrafo 6º da Lei de Proteção ao Consumidor. E não é a primeira vez que o estabelecimento recebe fiscalizações e tem produtos apreendidos. O proprietário da casa de carnes foi autuado. Os produtos apreendidos, que quase não couberam na caminhonete, foram levados e descartados no aterro sanitário municipal. A operação conjunta teve a participação do PROCON Municipal e AGRO, DECOM, que são os policiais da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra as Relações de Consumo e a Vigilância Sanitária. E aí